Olá pra você que navega no portal da TVT, eu sou Guilherme Azevedo, editor e apresentador aqui do Centro-Oeste Paulista. Promissão completa 88 anos no próximo dia 29, mas as atividades para marcar a data começam hoje com o primeiro encontro de cordas dedilhadas do Projeto Guri de Jaú. A apresentação aberta e gratuita ao público em geral será no Ofteatro Municipal Dr. Mauro Ferreira Grama. Na programação ainda estão a inauguração de uma casa para abrigar crianças e de uma torre para gerar sinal de internet de graça, além de exposição de orquídeas e leilão beneficente. No domingo agora haverá plantio da árvore da paz vinda da cidade japonesa de Hiroshima. Autoridades estaduais ligadas à cultura nipo-brasileira da região deverão estar na cerimônia. Continue ligado e bem informado no nosso portal.